Então vamos lá, meus amigos da Banca Quadrics, de volta aqui, continuando, né, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, tem a aula anterior resolvendo o item 28 e agora nós vamos passar para o item 29, que é essa questão aqui do concurso CREF 20 de 2019, a prova que cobrou a questões aqui de conjuntos, que é um tópico aí que está sendo muito recorrente, a prova está trazendo bastante aí já questões de 2021 com esse conteúdo, questões de 2020 aparecendo aqui muito forte. Então vale a pena a gente revisar, beleza? Então o item 29, pessoal, ele vai falar bem assim, ó, a interseção, a interseção entre A e B é vazia. O que é interseção, pessoal? Ó, o conjunto A é interseção com o conjunto B, esse é o símbolo da interseção. A interseção, pessoal, é a gente olhar o que tem de comum. Então se eu tenho um conjunto lá que tem uma quantidade de elementos, eu tenho um conjunto B que tem uma outra quantidade de elementos, eu vou olhar se tem alguém que é igual nos dois conjuntos. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, um exemplo pra você. Se eu tiver um conjunto X aqui com os números 0, 1, 2 e 3, e se eu tiver um conjunto Y aqui com 0, 1, se eu fizer a intersecção do X com Y, eu vou olhar quem é que está presente nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui eu percebo que 0, 1 está presente nos dois. Então a intersecção é o 0 e o 1. O número 0 e o 1. Então são aqueles números, aqueles elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui o 0 e o 1 aparecem no X e no Y. Então a intersecção de X e Y é 0 e 1. O 3 está fora, tá? Então, quando ele pede pra eu olhar A e B, ele quer que eu olhe esses dois conjuntos aqui. Aqui a gente percebe no conjunto A, pessoal, os múltiplos de 5, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. E aqui, pessoal, a gente percebe no conjunto B, é uma sequência de números inteiros, né? Números positivos e números negativos, tá? E aí ele quer saber se há uma intersecção entre esses dois conjuntos. Então, na verdade, ele até afirmou pra gente que a intersecção entre esses dois conjuntos é vazia, ou seja, não tem ninguém igual nos dois conjuntos, tá? De cara a gente percebe que está errado, porque a gente consegue visualizar o 0 nos dois conjuntos. De cara, o 0 já está. O 0 já pertence aqui, ó, à intersecção. Eu nem preciso olhar os outros. Só pelo 0 eu já sei que o item está errado. Mas, eu poderia olhar. O conjunto A não são os múltiplos de 5? O conjunto B não tem a sequência dos números? Então, no conjunto B vai ter um momento que vai aparecer os múltiplos de 5 também. Então, todos os múltiplos de 5 que estão lá no conjunto A, eles vão aparecer em algum momento no conjunto B. Então, aqui a gente tem o 0 como sendo a intersecção, porque está nos dois conjuntos, mas os múltiplos de 5, eles vão aparecer aqui também. Se você observar, ó, aqui eu tenho o menos 4. O próximo número aqui é o menos 5. O menos 5, ele está aqui, ó. Então, já é mais um que repetiu. Se eu continuasse essa sequência para cá, para os negativos, ia aparecer todos esses aqui. Se eu continuasse a sequência para frente também. Mas, eu não precisava nem visualizar isso, tá? Bastava visualizar o 0, já seria o suficiente. Então, aqui eu tenho o 0 e os múltiplos de 5, tá? Do conjunto A, tá? Então, eu tenho vários elementos aqui nessa interseção. Ela não é vazia. Vazia é se não tivesse ninguém, tá? Então, não é vazia. Eu tenho, sim, vários elementos. Então, ela é diferente, tá? Do conjunto vazio, certo? Então, eu tenho. Não é igual ao vazio. É diferente. Então, eu tenho elementos ali dentro nessa interseção, beleza? Então, com isso, pessoal, esse item aqui, ó, ele fica errado, tá? Esse item 29, ele está muito errado, beleza? Então, o vídeo de hoje é a continuação da aula anterior, que a gente estava fazendo o 29, fizemos, o 28, fizemos agora o 29. E agora, nós vamos partir para o vídeo, para o exercício número 30, tá? O 30 nós vamos fazer no próximo vídeo. Conto com você lá no próximo vídeo, para a gente, então, resolver em conjunto, revisar esses tópicos aqui, tá bom? Um abração a todos vocês e até mais.